Mesmo com um grande repertório de atividades a serem desenvolvidas em sala de aula, é fundamental conhecer a fundo seus alunos. Hoje explicaremos um processo que facilita esse saber fundamental ao professor alfabetizador. No PRO, utilizamos a sondagem, para saber o que as crianças já sabem sobre leitura e escrita. Ela é um diagnóstico feito no início do ano, que mostra o que as crianças pensam sobre o sistema de escrita. Assim, o professor consegue planejar boas intervenções para o trabalho que fará durante o ano. É com a sondagem que o professor tem acesso ao pensamento da criança. As crianças do G2, que estão no primeiro ano, são convidadas a escrever e ler uma lista de palavras escolhidas pelo professor. Estas devem ser do mesmo campo semântico e conter a seguinte ordem. Uma palavra polisílaba, uma trisílaba, uma discílaba, uma monossílaba, e uma frase que contém uma das palavras da lista. Um bom exemplo desta lista é pedir que as crianças escrevam uma lista de comidas. Por exemplo, brigadeiro, pipoca, bolo, chá, e a frase, eu gosto de comer pipoca. Esse tipo de lista ajuda a criança a usar todo o seu potencial como escritora e eleitora, pois revela toda a sua reflexão, mesmo que não saiba ler e escrever convencionalmente. Para as crianças do G3, que estão no segundo ano, pedimos que escrevam um texto de memória, como uma palenda ou uma quadrinha. O desafio nessa etapa de escolaridade é pensar no como escrever. Já o texto está memorizado? Aqui o professor olhará para outras questões dos textos, como ortografia e segmentação. Com as crianças que estão no G1, de 4 e 5 anos de idade, começamos esse trabalho convidando-as para reconhecer e escrever o próprio nome. Ele é a nossa base alfabetizadora. A criança muitas vezes começa copiando o nome de modelos da sala e aos poucos o fará com autonomia, e sem a necessidade da cópia. Com a sondagem, é possível determinar as particularidades de cada criança e de seu grupo, organizando assim uma base para as atividades diárias. Fez a experiência e deu certo? Compartilhe seus resultados em nossas redes sociais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti